Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser mais uma tag, essa tag se chama meu canal no youtube e se você não é inscrito, você se inscreva para me ajudar, vocês comentem, se você gostou desse tipo de vídeo ou algum tipo de vídeo que você quer que eu grave, você comente aqui embaixo, que eu irei fazer para vocês, que vocês curtam para me ajudar, curtam, que vocês compartilhem, compartilhem com outras mamães, compartilhem com os amigos, com as amigas, compartilhem com quem vocês quiserem para me ajudar. Eu estou aqui com a colinha, meu caderno, bom, e quem me integriou para estar respondendo essas perguntas foi a Júlia Lima do canal Rezinhas Infantis, estarei deixando o link dela aqui do canal dela na descrição do vídeo, para depois que vocês assistirem o meu vídeo, vocês irem lá conferir o vídeo dela, que também está super legal, então vamos lá para a primeira pergunta. Também estarei deixando o link de duas mamães aqui, no final eu vou dizer quem são elas, que eu vou ter que guiar para estar respondendo também, então vamos para a primeira pergunta. Qual é o nome do seu canal e por que você, e por que a escolha desse nome? Bom, o nome do meu canal é Manhãs 21, é o porquê da escolha desse nome, porque foi a minha idade, né, que eu fui mãe pela primeira vez, foi um momento que marcou muito para mim, então o porquê do nome, né, da escolha do nome do canal. Doi, segunda perguntinha, né, quando você começou a gravar? Eu não lembro quando foi que eu comecei a gravar, não, eu sei que está com uns dois anos que eu comecei a gravar, né, só que eu tinha pagado, aí que eu retornei mesmo, está com... foi em dezembro que eu retornei a gravar, então, dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, três meses, está com três meses que eu voltei a gravar definitivamente. Terceira perguntinha, você deseja chegar a quantos inscritos até o final do ano? Bom, a minha média até o final do ano não é de mil inscritos, né, de um carro. Desejo muito atingir essa meta. Quarta perguntinha, por que você decidiu criar o canal? Bom, eu decidi criar o canal porque eu vivia muito sozinha, sabe, eu queria alguma coisa para me distrair, e no começo das minhas gravidez, né, das minhas duas gravidez eu tive começo de depressão, aí, para me recuperar, né, e para mim, eu, para a minha mente, eu decidi criar o canal. Vamos lá. A quinta perguntinha. Quando eu criei o canal, você recebeu mais críticas ou apoio? Recebi mais apoio, né, quando eu criei o canal, né, eu falei para o meu irmão, só foi ele que sabia, né, ninguém mais sabia, eu só tinha contado para ele, aí, eu fiquei conversando de contar para ele, mas eu contei para ele mesmo assim, e ele super me apoiou, sabe, mandou eu seguir em frente, que eu tivesse paciência, que nunca a gente sobe assim de uma para a outra, sempre vai aos pouquinhos, e que ele estava comigo em qualquer decisão que eu tomasse. Então, eu agradeço muito o meu irmão. Seja perguntinha. Qual editor você usa? Bom, minha gente, eu uso o Kine Master. A sétima perguntinha. Já pensou em desistir? Já, muitas vezes, pensei em desistir, porque não é fácil, sabe? É muito complicado. Bom, a oitava perguntinha. Quanto tempo você leva até apertar em gravar, né, para gravar? Bom, eu lembro um tempinho, porque às vezes eu erro, né, no começo, aí volto para rir, aí eu paro. Aí, às vezes também, eu respiro, né, fico esperando um tempo e fico pensando no que eu vou falar, e aperto para gravar. Eu acho que, demora, eu acho que uns 10 segundos para apertar para gravar, para me raciocinar de tudo o que eu vou falar e soltar o vídeo. Bom, a Ana pergunta. Quando você pensa em parar? Bom, eu não penso em parar. Nunca passou pela minha cabeça pensar em parar, não, sabe? Então, eu vou até quando Deus quiser. A décima perguntinha. Deixa um recado para quem está começando. Bom, um recado com Deus para vocês que estão começando é que não desista, que siga em frente, né, porque nada é fácil. E tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se você conquistar lutando, né, aos poucos, é mais garantido e mais vitorioso, porque você vai saber que ali foi você que lutou para conseguir. Se vocês escutarem o barulho de porta, vocês relevem, porque eu esqueci a janela aberta, ligada, ó. Tô sonhando. Eu esqueci a janela aberta. Mas é isso. Indiquem, né, alguém para responder essa tag. Bom, eu estarei indicando duas mamães para responder essa tag, que é a Tamara, do canal Jovem Mãe Vlogs. Estarei deixando o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E a Pauliane, do canal Meu Momento Mamãe. Também estarei deixando o link dela aqui na descrição do vídeo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.